Então, hoje nós vamos fazer, implementar o algoritmo MergeSort. Vocês já viram o vídeo que explica como ele funciona de maneira intuitiva. Então, agora vamos para o código. Qualquer coisa aí, me avisem, por favor, tá? Então, aqui no nosso MergeSort, é só para lembrar que a gente está naquele mesmo código da aula anterior, em que nós fazíamos, comparávamos a busca sequencial com a busca binária. Mas, para poder fazer a busca binária, a gente precisava que o vetor estivesse ordenado. Nós fizemos aqui um caixa preta sort, que, na verdade, é o insertionSort. Então, estamos aqui com o insertionSort, que utiliza o método da inserção, como o próprio nome dele diz, para poder fazer a ordenação. A ideia do insertionSort é que, para cada elemento, a gente divide o vetor em duas partes. Uma parte do vetor que já está ordenada e uma parte que ainda não está ordenada. Então, ele vai, sucessivamente, pegar um elemento da lista não ordenada e tentar encaixar ele na lista ordenada. Teve um vídeo especificamente sobre isso também. Essa é a implementação dele, em linguagem C. Então, eu fixo uma chave, que é na posição I, e comparo com os anteriores, para comparar com os anteriores. Eu guardo essa chave aqui em uma variável para não perder. Então, eu vou expansionar a partir do elemento anterior. Então, eu percorro todo o vetor daquele elemento para trás, até achar a posição correta dele. Então, esse é o método do insertionSort. Vamos fazer agora o MergeSort. A ideia do MergeSort, como a gente viu, é utilizar o método da divisão e conquista. O método da divisão e conquista vai particionar o vetor em metades, o quanto possível pela metade, e chamar sucessivamente o MergeSort até que eu tenha o caso trivial, que é um vetor de um único elemento. Nesse cenário, então, eu vou parar de dividir, porque eu não tenho como dividir um vetor com um só elemento. E eu vou intercalar os vetores resultantes. Vamos ver como é que isso fica na implementação, exatamente. Então, a primeira coisa que eu vou... Bom, o MergeSort, como a gente viu na apresentação, ele é um algoritmo recursivo. A ideia é que ele seja chamado duas vezes, então, eu passo o MergeSort aqui para a primeira parte do vetor. Essa ideia aqui, então, é chamada para a primeira metade. E eu vou ter uma segunda chamada, que vai do centro mais 1 até o fim, para a segunda metade. Então, inicialmente, eu vou só mesmo dividir o vetor em duas partes. Eu não vou fazer nada assim, nenhuma operação explicitamente. Então, essa é a parte do algoritmo, que é a divisão. Então, eu estou dividindo o problema até chegar em uma solução trivial. Eu tenho essa variável C, que é a mesma ideia daquela variável que a gente utilizou no algoritmo da busca binária. Eu tenho que calcular o centro do vetor, a posição central do vetor. Para isso, eu vou usar os parâmetros início e fim. Então, repara que é diferente do algoritmo insert-on-sort, que recebe o tamanho do vetor. Aqui eu tenho a posição inicial e a posição final. Isso vai ser interessante, porque eu vou utilizar depois nas chamadas recursivas. Para eu poder saber que trecho do vetor que eu preciso ordenar. Então, eu vou calcular aqui o centro como sendo o início mais o fim, dividido por 2. E aí, eu estou fazendo essa operação aqui de uma maneira bem segura, porque como o início e o fim são inteiros, eu somo, divido por um float para garantir que isso vai ser float, depois eu converto de novo para inteiro para garantir que o centro vai ser inteiro. Então, eu estou fazendo aqui todas as operações de uma maneira bastante, digamos, explícita, de todos os castings, etc. Então, na sequência, eu tenho as duas chamadas para o merge-sort. Mas aí, dá para perceber que quando a gente tem um algoritmo recursivo, está faltando uma coisa aqui. Tem as chamadas recursivas, mas está faltando uma coisa importante. O que é que está faltando aí que é importante? Vamos lá, comentem aí. E aí, eu vou continuando, tá? Então, vamos lá. Está faltando... Ninguém respondeu. Então, eu vou continuar aqui. Na sequência das duas chamadas recursivas, então, eu tenho aqui as chamadas divisão, processo de divisão, eu falto a conquista, né? E no processo de conquista, eu vou fazer a intercalação. Ou merge. Tá, eu preciso, então... Agora, sim, o pessoal respondeu aí no caso base. Eu sempre esqueço que tem um lag aqui nessa transmissão. O caso base ocorre quando o fim é menor ou igual ao início. Então, eu retorno. Por que esse é o caso base? Porque é o vetor de um único elemento. Então, o vetor de um único elemento é quando eu tenho uma só posição, quando o fim é igual ao início. Então, eu vou parar nesse caso. Muito bem. Então, calculo aqui a posição central, divido e agora vou a intercalação. Dá para perceber aqui nessa função que a grande... O grande esforço do algoritmo está na intercalação e não na divisão. Como é que vai ser esse processo? A ideia desse processo de intercalação é fazer o seguinte. Suponha que eu tenha um vetor, dois vetores, para intercalar. Então, esse vetor tem as posições... Nas posições, ele tem o valor 2 e 5 e o outro vetor tem os valores 1 e 7. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho dois vetores. Como é que eu sei que são dois vetores? A ideia é que o primeiro vetor vá da posição inicial até a central e o segundo vetor vá da posição C mais 1 até o fim. Então, na verdade, eu não tenho dois vetores. Eu tenho só o mesmo vetor, que é o vetor V, mas ele está separado pelos índices. Então, o primeiro vai do início até C. O segundo vai do C mais 1 até o fim. Por que eu sei que esses trechos aqui estão ordenados? Eu sei que eles estão ordenados porque eu já chamei o merge sort aqui. Então, de alguma maneira, eu garanto que quando eu cheguei, quando eles retornam nessa posição, eles já vão estar ordenados. Por exemplo, o caso trivial. No caso trivial, que é o vetor de um único elemento, ele vai retornar aqui do merge sort, o início e o C, sendo que o início é igual ao C e também o C mais 1 é igual ao fim. Então, na primeira vez, ele não tem que ordenar nada. Ele vai retornar dois vetores de um único elemento e intercalar esses dois. Na segunda vez, ele vai ter um vetor, um trecho de vetor de duas posições, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, a ideia é criar um vetor auxiliar. tem aqui esse vetor auxiliar. E esse vetor auxiliar vai ter quatro posições, porque são as posições necessárias aqui para armazenar esses quatro elementos. Então, tem aqui zero, um, dois, três e quatro. Três, quatro posições. Eu vou posicionar um índice I e um índice J na cabeça dessas duas listas de elementos. Então, o índice I vai controlar a posição que eu estou na primeira parte do vetor e o J na segunda parte do vetor. e vou ter o índice K que vai estar no vetor auxiliar. Porque o vetor aqui está vazio ainda. Então, deixa eu colocar ele em cima aqui, K. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui as posições do vetor, inicialmente estão vazias. Eu vou olhar para as posições do vetor I e J e vou comparar quem é menor aqui. Vou encontrar o menor e vou copiar o menor para cá. Nesse caso, entre 2 e 1, 1 é o menor. Então, eu copio o 1. A variável K muda para 1. E já que eu já incluí o 1 aqui, o J muda para 7, posição 7. Comparo novamente. Quem é o menor? O menor é o 2. Então, eu copio o 2 para cá. Ando com o K e ando com o I também. Agora, eu comparo o 5 com o 7. O 5 é o menor. O 5 vem para cá. O K anda. E o I anda também. E agora, o que aconteceu? O I está em uma posição fora do vetor. Então, como ele está em uma posição que está fora dos limites do vetor, eu não tenho mais como comparar um e outro. Então, vocês vão ver que a gente vai ter que implementar uma parte que é assim. Se um dos vetores acabou, eu copio o que faltou do outro. Então, esse outro vetor aqui só tinha o 7. Como eu não tenho com quem comparar, eu simplesmente copio esse 7 para cá. E a função intercala terminou. Vamos lá, então? Vamos fazer aqui a intercalação. Em algumas implementações, vocês vão ver que o pessoal faz uma função mesmo. Intercala. Do vetor, do início, centro, fim. Tem como você fazer uma função explícita que separa esse processo de intercalação. Aqui, eu vou fazer na mesma função. Então, poderia ser uma função separada, eu vou fazer na mesma. Ou intercala, ou merge. Vou criar, então, um vetor auxiliar. Então, dá para ver que agora eu vou precisar de memória extra para isso. Não tem como eu fazer isso no mesmo vetor. Não tem como eu intercalar e, ao mesmo tempo, não perder informação. Aqui, nesse caso. Então, eu vou criar um vetor de inteiros. E qual o tamanho desse vetor? Fim menos início mais 1. Eu vou só, então, intercalar o suficiente para aquela região do vetor. Para aquele tamanho de vetor que eu tenho para fazer a intercalação. Isso vai poupar um pouquinho de memória, ao invés de criar um vetor do tamanho original. Beleza. Então, aqui eu tenho o vetor auxiliar criado. na heap. Eu não posso esquecer de fazer o free dele. Senão, depois pode dar problema. E eu vou ter a variável i, como eu disse. Ela vai controlar. Ela vai começar do início. Por que do início? Porque o primeiro vetor começa no início. A variável j vai começar no centro mais 1. Por quê? Porque a segunda lista, que eu estou considerando que já está ordenada, começa no centro mais 1. E, finalmente, eu tenho o valor k. Onde começa o k? Em zero. Porque o vetor auxiliar começa sempre em zero. Então, esse aqui é o índice da primeira lista ordenada. Eu vou chamar de lista, porque não é bem o vetor. É um trecho de vetor. Índice da segunda lista ordenada. E índice do vetor auxiliar. Então, esse aqui vai de início até o centro. Esse aqui vai de centro mais 1 até o fim. E esse aqui vai de k até o tamanho, que é fim menos início. Então, é aqui. Por que eu estou colocando isso? Para a gente saber quais são as posições necessárias para eu controlar do vetor. Muito bem. Então, dado isso, vamos começar a comparar os dois. Então, enquanto o i for menor ou igual ao centro. Então, lembrando aqui que ele vai até o centro aqui, o c. Então, enquanto o i for menor ou igual ao centro, que é o que eu quero. E o j for menor ou igual ao fim. Também são aqui os dois limites. Dá para perceber os dois limites. Eu vou comparar o vetor na posição i e verificar se ele é menor ou igual ao vetor na posição j. E vou, então, se esse for o caso, se a posição i for menor ou igual ao vetor j. E aqui eu estou usando o menor ou igual, porque eu quero que... Eu criei isso de maneira arbitrária aqui, tá? Que esse é o jeito que eu quero trabalhar. Poderia ser menor e, enfim, ele ia privilegiar o vetor j. Isso é uma escolha que eu tenho que fazer. Não muda muito, tá? No final das contas, para a implementação final. Então, quando o i é menor ou igual ao j, eu copio para o auxiliar o i. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que atualizar o i. Então, eu vou para o próximo elemento da lista 1. Se não, caso contrário, quem eu vou copiar? O aux de cá vai receber o v de j. E eu vou andar com o j. E caminho aqui com o k, nos dois casos, né? Seja eu tendo copiado o elemento da lista 1 ou da lista 2, eu sempre vou incrementar o k também. Então, esse while aqui é o while que vai comparar os elementos das duas listas. Então, esse aqui é o processo de intercalação mesmo. Então, compara e intercala os elementos do menor para o maior. Só que tem aquela questão que eu comentei com vocês, que quando chega no final de uma das listas, e pode ser até que eu tenha um caso extremo, por exemplo, eu tenho uma lista que é 1, 3, 5 e a outra lista é 5, 7, 10. O que vai acontecer nesse caso? Ele vai copiar todos dessa lista aqui e essa lista inteira aqui vai ficar para ser ainda copiada. Por acaso, todos os elementos da primeira lista são menores ou iguais aos da segunda. Então, eu tenho que ter dois for, dois while auxiliares, na verdade, complementares. Vou fazer o seguinte, se eu ainda tiver, se a variável i ainda for menor ou igual ao centro, significa que eu não cheguei ainda no final da primeira lista. Vou verificar se existe algum elemento na lista 1, se existem elementos na lista 1. e para todo elemento, eu vou simplesmente copiar. Vou copiar e eu ando então com o i e ando com o k. Beleza. e verifico também, vou fazer o mesmo processo para a lista 2. Para todo elemento da lista 2, como é que eu detecto isso? Se o j é menor ou igual ao fim. Então, copio o elemento j, ando com o j, ando com o k. Então, esse aqui é o processo completo de intercalação. Bom, o que aconteceu? O vetor auxiliar contém o resultado intercalado. Então, é o vetor auxiliar que tem o resultado da intercalação. Então, para finalizar, eu ainda preciso fazer mais um passo. Eu tenho aqui o aux, por exemplo. Vamos pegar aqui esse cenário que a gente fez. 1, 2, 5 e 7. O aux tem os elementos 1, 2, 5 e 7. E o vetor original, vamos supor que eu estou trabalhando aqui com a metade do vetor, ele ainda está com os valores não intercalados. ele está 2, 5, 1 e 7. 2, 5, 1 e 7. E aí, vamos supor que tem mais coisas aqui no vetor. A gente continua aqui. Tem 10, 11, 9, 1. Então, eu estou intercalando só essa parte aqui do vetor por enquanto. Então, para essa chamada recursiva aqui, a gente está trabalhando só com essa metade do vetor primeiro. Então, aqui o início está aqui. e o fim está aqui. Por enquanto. O que eu preciso? Se o auxiliar tem a versão intercalada e o vetor original ainda não está intercalado, eu preciso copiar de volta do auxiliar para o vetor. Então, eu vou precisar de mais um for. E aí, dá para vocês verem aqui que Então, o i aqui começa no início. O k começa em zero. Então, eu vou inicializar aqui de novo o i no início, que é o início do vetor. O k vai para a posição zero. E eu vou fazer isso até o i ser menor ou igual ao fim. Então, agora eu vou realmente aqui do início até o fim do vetor, que está sendo nessa chamada aqui do merge sort. E vou andar com o i e com o k. O único cuidado é da gente realmente começar o i no início e terminar no fim. Por quê? Porque em cada chamada recursiva do merge sort, eu estou em um pedaço diferente do vetor. eu poderia eu poderia fazer poderia estar ordenando esse essa pedacinho aqui do vetor ou esse aqui, né? Então, eu poderia pode ser que eu tenha aqui o início e o fim. Então, eu não posso esquecer que cada chamada recursiva tem que ter a informação de onde a função está trabalhando. E agora é trivial, né? É só falar, olha v de i e tudo que tiver ali dentro recebe o aux de cá. É uma linha só. E é isso. Então, vamos copiar. E acabou, gente. É bem grande esse merge sort. É porque não dá para a gente ter uma uma estratégia um pouco mais aprimorada sem ter um pouco mais de trabalho. Existe um 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 trabalho extra de você preparar uma solução mais complexa. Então, é por isso que a gente tem tanto código, né? Quando a gente compara o insertion sort, por exemplo, aqui com o merge sort aqui também tem um monte de comentário um monte de comentário, né? Que eu coloquei mas em número de linhas, né? O merge sort é muito mais trabalhoso. Ele exige até memória auxiliar. Então, realmente é algo que a gente tem que ficar atento, né? A gente é mas é isso mesmo, assim, tá? Esse processo aí do do merge sort é isso mesmo. Deixa eu só conferir aqui para ver se está tudo ok. Vamos comparar só mesmo o insertion sort com o com o merge sort hoje. Eu tenho até um e aí vocês vão ver em termos do do tempo mesmo, né? De computação aqui vamos ver se a gente consegue comparar. Aqui a gente estava comparando nesse código o objetivo desse código aqui era comparar o o tempo da busca sequencial e da busca binária. Eu vou vou então fazer uma cópia dele de busca e ordenação 1 para a ordenação merge insertion porque aqui eu vou comparar o merge com o insertion. Vamos aqui, então. Eu vou criar aquele mesmo programinha, né? Eu vou criar um vetor aleatório não vou ter nada para buscar não vou fazer a busca sequencial deixa eu manter aqui só que aqui eu vou gerar dois vamos gerar dois vetores vetor 1 e vetor 2 e aqui eu vou garantir para poder garantir que é o mesmo vetor eu vou reinicializar a semente porque com a semente aleatória igual a 1 eu sei que a sequência do vetor vai ser sempre a mesma então a gente pode até conferir aqui vetor 1 e vetor 2 vou garantir que os vetores são iguais e aqui eu vou então fazer as duas comparações vou apagar essa parte aqui então tempo de execução do insertion e tempo de execução do merge não tenho mais a busca binária só tenho os sorts mesmo então vamos lá não é mais caixa preta agora insertion sort o insertion sort pega o vetor e pega também o n que é o tamanho e também o merge sort que pega o vetor a posição inicial e a posição final que é n-1 aí o insertion sort vai ordenar o vetor 1 e o merge sort vai ordenar o vetor 2 que não tem nenhum prejuízo porque eles deveriam ser iguais depois a gente vai imprimir os dois também só para garantir que os dois estão ordenando certinho para a gente conferir isso aí não vou fazer nada de arquivo por enquanto vou fazer acho que vou fazer também deixa aqui o arquivo depois a gente faz aquele esqueminha da aula passada primeiro vamos fazer só por algumas execuções ou não vamos fazer vamos fazer a coisa completa eu não lembro o nome do arquivo aqui eu acho que era a gente fez aqui alguns arquivos busca busca do nação experimentos então vou pegar esse cara vamos fazer igual não era isso que eu queria então aqui a gente vai ter que mudar um pouquinho só então vai ter que v1 e v2 então eu vou gerar o vetor 1 jogando a semente aqui com o senho 1 vou fazer o pegar essa parte aqui insert on solid insert on solid aí depois merge sort vai gerar o v2 então eu preciso criar aqui o vetor 2 e aí a gente vai ter o tempo de execução de cada um deles e aí só tem que trocar aqui o vetor que é time insert time merge perdão time insert time merge e aí agora a gente imprime eles também então vai ser então é o n insert e o merge eu acho que agora já foi deixa eu ver aqui no chat pra ver se tem alguém aqui beleza é o marco comentou aí né os tempos de eficiência né tempo de execução e tempo de implementação é real né você precisa gastar um tempo de implementação maior para poder garantir que você vai ter um resultado uma eficiência maior geralmente é assim você troca o tempo que você implementa para depois ter uma solução melhor mesmo maravilha então aqui eu vou só pegar o tempo e agora a gente reza um pouco né porque eu fiz tanta modificação nesse código aqui então gcc ordenação merge e é claro que ia dar um monte de problema aqui aqui não tem como exibir o vetor então vamos exibir aqui nem era esse o erro né eu só achei isso agora depois a gente tira esse exibir o vetor aqui eu vou usar ele só como deu problema nossa olha aí olha o tom de erro vários errinhos aí bobos né então aqui por exemplo eu não ter colocado aqui é uma vírgula né vamos um por um a gente vai vendo exibir o vetor tem o tal do n1 n2 que a gente não declarou que tinha no outro tinha no experimento lá né é verdade então experimentos busca ordenação experimentos isso eu tinha esse essa parte inicial né então agora não é mais só o tamanho do vetor tinha um jeito aqui que era tamanho inicial tamanho final beleza beleza e aí eu tinha também um esquema aqui eu tô fazendo cada 500 só falta um agora a insert on sort que é tem um tracinho eu não coloquei beleza bom pessoal então o que é o esquema aqui né porque eu demorei tanto a gente vai fazer um experimento também nesse for para vários valores de n de tamanho de vetor nós vamos gerar o vetor e ordenar com insertion gerar um outro vetor igual e ordenar com merge comparar o tempo de execução e vamos salvar esses tempos aqui num arquivo então então beleza o resto eu acho que tá ok então eu tenho que informar o tamanho do vetor inicial vamos colocar 100 o valor mínimo 1 o valor máximo 10 mil e o tamanho final vamos colocar 100 mil beleza então dá pra ver aqui que o tempo de execução ah não gostei desse formato aqui vamos fazer assim vou colocar um printf aqui n barra t insertion insertion sort merge sort barra n e aqui a gente faz assim barra n barra t t lf barra t lf barra n a gente vai ter então o n atual o time insertion e o time merge sort beleza dá pra ver que a gente conforme vai aumentando olha só como que a diferença entre os dois entre a performance dos dois métodos de ordenação inicialmente de olhar aqui em cima pra 100 elementos por exemplo o insertion é até ligeiramente mais rápido que o merge por que que isso acontece a gente pode até fazer um iniciar com um vetor até menor vamos iniciar com 10 posições e aí a gente vai ver que que ele vai ficar vai ser bem interessante ver assim com a cada 100 então vamos começar aqui um experimento com menos com vetor de tamanho pequeno de 1 até 1000 aí não ficou legal né de 10 até 1000 agora ele está imprimindo os vetores pra gente eu não compilei também então dá pra ver né que ele gera os vetores certinho tá vendo os vetores são iguais aqui e depois ele ordena o vetor então está funcionando o processo aqui ambos geram o mesmo resultado é o vetor ordenado e o vetor antes da ordenação opa esse aqui já é pra gente verificar e então agora eu vou tirar os prints aqui e vamos ver o que acontece pra um vetor bem pequeno dá pra gente perceber que o insertion ele é até melhor que o merge é por que isso justamente pelo overhead de operações que o merge precisa pra poder executar então só vale a pena você utilizar um algoritmo como merge sort se você tiver um vetor de um tamanho razoavelmente grande e por razoavelmente grande aqui experimentalmente a gente viu que é ao redor aqui de 200 então até 200 elementos no vetor não vale muito a pena você investir num algoritmo como merge sort pra poder resolver o problema já pra vetores de tamanho maior vamos começar aqui em 100 e vamos até 10 mil vai dar pra ver que conforme o tamanho do vetor aumenta a diferença entre os dois começa a ficar bem evidente então aqui a gente sai num tempo de execução muito próximo aqui abaixo de um segundo e o merge sort ele fica abaixo de um segundo por bastante tempo os dois ficam mas olha só como que a diferença aqui em duas casas decimais vamos apertar um pouquinho aqui e colocar vamos começar já num valor maior vamos começar com 10 mil e vamos até vamos de mil a 100 mil aqui deixa ele rodar depois a gente vai fazer uma explicação vou trocar o código pra não ficar tão grande se não demorar demais vou voltar aqui pra 200 ah, preciso compilar deixa ele rodando aí então vou respondendo algumas perguntas de vocês o primeiro é porque que eu jogo nulo aqui isso é meio que uma mania minha mas acho que é um procedimento bom a gente coloca nulo pra garantir que depois eu possa testar essas variáveis v1 e v2 eu poderia por exemplo verificar se tem alguma coisa alocada nelas sempre que tem eu posso assumir que se tiver nulo é porque não tem nada alocado nela mas se eu não jogar nulo eu ainda fico com o endereço que estava alocado na heap antes do free e eu posso fazer alguma besteira com esse endereço por exemplo tentar acessar então se eu não jogar nulo eu mantenho o endereço da heap onde estava alocado anteriormente por isso que eu prefiro colocar nulo porque aí eu tanto libero a região da heap quanto eu perco completamente o acesso àquele endereço é pra isso que eu faço essa verificação aqui do nulo então a gente ir comparando o merge sort aqui com o insertion vocês repararam que eu não usei o bubble eu já utilizei direto o insertion aqui pra comparar porque realmente o insertion sort ele tem vantagens com relação ao bubble sort e eu tenho até uma história interessante porque quando a gente vai ser prestar o concurso pra professor da USP de outras universidades também a gente tem que dar uma aula essa aula é sorteada e a minha caiu algoritmos de busca não, desculpa algoritmos de ordenação e memória que é basicamente essa aula aqui que eu estou dando hoje é a aula aqui parecida que eu dei no concurso mas presencialmente e aí eu rodei o algoritmo eu rodei o bubble contra o merge sort eu rodei um contra o outro só que eu não fiz esse experimento aqui completo como a gente está fazendo com várias com várias execuções pra muitos números de N diferentes eu rodei assim só com uma execução então vamos pegar aqui um só 100 mil está rodando aqui certo? e aí o que aconteceu eu coloquei o merge sort pra rodar primeiro então o merge sort executou e o bubble sort ficou lá rodando e não parava nunca mais e aí só que a aula do concurso ela tem um tempo ela é de 60 minutos ela não pode exceder 60 minutos e enquanto o merge já tinha executado muito rápido o bubble sort ficou lá executando 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 e na época acho que ele demorou mais de 2 minutos pra executar e a minha aula estava acabando e se eu passasse dos 60 minutos eu ia ser desclassificado então eu peguei uma certa birra do bubble sort porque tudo bem ser lerdo mas não tanto assim então passei a usar o insertion aqui dá pra ver um vetor de 100 mil elementos então o insertion demora 26 segundos e o merge ainda abaixo de 1 segundo então dá pra ver que esse esse esforço de fazer um código maior pra poder resolver um problema como um problema da ordenação acaba se pagando pra vetores de tamanho maior bom pessoal eu vou deixar o código dessa aula pra vocês vou corrigir o vídeo do anterior do merge sort se vocês tiverem alguma dúvida eu sugiro que vocês assistam novamente os vídeos vão acompanhando olhem o código e continuem fazendo as atividades lá do e-disciplinas na ordem beleza? na próxima aula a gente vai fazer a análise do merge sort quer dizer ele é bom ele é tão bom né e por quê? qual seria a função de eficiência do insertion sort e do merge sort e como elas se comparam beleza? beleza?